Pra você que está chegando aqui na TBR, a gente vai falar do assunto do homem que foi executado após importunar sexualmente uma jovem dentro do transporte público em Aracaju, Sergipe. Um vídeo que circula na internet desde ontem mostra a transmissão que a jovem fez, que estava dentro do ônibus em Aracaju, quando o homem tirou o pênis ereto pra fora e começou a ficar olhando pra ela. Ela, incomodada, gravou a cena, depois perguntou se ele não tinha vergonha de estar fazendo aquilo que ele fazia e ele começou a desmentir, viu que o assunto ficou sério, falou que ele não estava fazendo aquilo e perguntou se ela estava ficando doida. Dava pra ver na imagem ali que ele estava excitado, até a sua roupa mostrava que estava toda molhada, isso é o que aconteceu de verdade. As pessoas no ônibus perceberam a realidade que realmente a moça estava falando certo pelas condições da roupa do abusador. Ele foi retirado de dentro do ônibus com socos e pontapés. A moça, muito abalada com a situação, chorava muito dentro do ônibus. O vídeo você já está vendo agora, a gente vai soltar pra você daqui a pouco, completo, sem a minha narração aqui, pra você ver. Depois, ela chorando ali, as pessoas consolando ela, minutos depois, esse homem é executado no bairro Rosa Elce, onde ele morava ali, em São Cristóvão, cidade vizinha a Aracaju. Ele foi encontrado morto, muito sangue ali no local. A gente, claro, borrou essas imagens, porque são muito fortes da execução desse homem após esse ato de importunação sexual dessa jovem. Que dia triste pra ela passar por toda essa situação e depois ainda receber a notícia que o seu abusador foi morto, né? Força pra ela. E a gente vai rodar pra você o vídeo e as fotos desse homem que morreu. O que você acha bom de safado aí, não? O que você acha bom de safado aí, não? Safado aí, não o que? Sai perto de mim. Você tá vendo o que você tá fazendo comigo? Não, não. Nem sei, sai perto de mim, por favor. Sai ali perto de mim. O que você tá viajando? Não, tô ali filmando. Tá me filmando, você tá botando sua rola pra fora, licença. Eu? Você tá viajando. Eu tô me filmando, não pode tá vendo. Sai perto de mim, moço. Moço, parai o ônibus, por favor. Sai ali perto de mim. O que eu tô fazendo? Você tá fazendo? Eu tô me filmando, sai perto de mim. Você tá vendo? O que você tá fazendo? Oxe, palhaçada, ninguém pode até fazer. Ele tá me fazendo aqui a rola pra mim, meu filho. O que é pra você? Olha aí, sua roupa aberta. Olha aí, sua roupa aberta. Por que você tá viajando? Você tá... Eu tô viajando, não. Ele tá me matando, moço. Olha a roupa dele. Veja a roupa dele. Veja a roupa dele, moço, eu juro. Eu não sei bem agora. eina, eu não sei ficar com a roupa dele. Olha, tem que estar gravado aí. Ele tá gravando no chate aqui, ó. Eu não vou gravar pra ela, eu não vou tirar pra ela. Eu não tenho nada pra ela. Eu não vou tirar essas coisas. Obrigado.